Presidente, senhoras e senhores deputados, aos que nos acompanham pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Hoje eu vou estar utilizando a tribuna da Câmara, que acredito que seja o primeiro deputado federal a estar vindo aqui para declarar o meu total apoio à candidatura à presidente do deputado Jair Bolsonaro. O Bolsonaro que aparece em segundo lugar nas pesquisas eleitorais, Datafolha, Ibope, qualquer outro instituto que está apurando as pesquisas eleitorais, o Jair Bolsonaro, sem apoio nenhum da mídia, de jornais, de diretórios políticos, já consta aí como segundo lugar, como franco favorito num segundo turno em cima do outro candidato que tem uma rejeição muito alta. Então aqui, deputado Jair Bolsonaro, primeiramente, dá os parabéns pela sua luta solitária e está figurando em segundo lugar em todas as pesquisas eleitorais. Também gostaria, como fundador, idealizador do Partido Militar Brasileiro, que hoje está presente em 1.200 diretórios municipais nos 27 estados, já está declarando o total apoio do Partido Militar para a sua candidatura de 2018 a presidente da República. E não é à toa que o deputado Jair Bolsonaro figura entre o segundo colocado hoje e logo, se Deus quiser, estará em primeiro colocado nas pesquisas eleitorais. Porque o deputado Jair Bolsonaro representa aqui os valores que os eleitores estão querendo de um político. Patrotismo, civismo, moralidade, ética, honestidade, vontade de servir, coragem para mudar as coisas. Por isso que, sem apoio nenhum, já está aí em segundo lugar nas pesquisas eleitorais, com grandes chances de estar, obviamente, subindo aquela rampa do Palácio do Planalto. E, se Deus quiser, com o nosso apoio. Então fica aqui, deputado Jair Bolsonaro, primeiramente, meus parabéns por toda essa projeção política nacional. Fica aqui, já, o nosso indicado pelo Partido Militar Brasileiro, que ainda não está concluído, mas já dispõe de mais diretórios do que muitos partidos constituídos. 1.200 diretórios municipais e 27 diretórios estaduais. Já colocando à sua disposição, já fizemos uma reunião interna e o pessoal já optou e declarou total apoio para a sua candidatura, inclusive colocando à sua disposição. Estamos na reta final da coleta de fichas de apoiamento, faltando poucas fichas para se consolidar. Vem aí o número 3838, o calibre de arma mais conhecido, que será o número do partido, estará à sua inteira disposição para a campanha de 2018. Então fica aqui nosso pedido também para todos os integrantes do Partido Militar, que comece, desde já, a dar o total apoio para a pré-candidatura do deputado Jair Bolsonaro para presidente em 2018. Parabéns, Bolsonaro, 2018 neles! Jair Bolsonaro, 2018 neles! Legenda Adriana Zanotto